Seis em cada dez pessoas presas no primeiro semestre de 2013 pela Polícia Militar ganharam liberdade em Florianópolis. Se somarmos os adolescentes apreendidos, sobe para 80%. É o que mostra o levantamento feito pela PM. Especialistas apontam a falta de políticas públicas e sociais, o déficit de vagas no sistema prisional e uma lei branda como as principais causas. Somos uma sociedade que fomenta a impunidade e a cultura da reincidência criminal. Como reverter este quadro? É o assunto do Conversas Cruzadas desta noite. Hoje nós estamos recebendo o delegado Maurício Scudular, que é deputado estadual, presidente da Comissão de Segurança Pública na LESC. Também está aqui conosco a advogada Daniela Félix. O programa recebe também o coronel Araújo Gomes, que é o comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar. E ainda o advogado Leonardo Pereyma, conselheiro estadual da OAB. Obrigado pela atenção, pela presença de todos. Hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas. Você pode interagir aqui conosco pelo e-mail, que é o conversas.tv.com.br. Também participe pelas nossas redes sociais. O programa tem o oferecimento de Seiji, em defesa do profissional da engenharia sempre. Restaurante Ostradamus, Ostras Depuradas, Residencial Caminhos de Compostela. Seus melhores destinos estão por vir. Cresci 40 anos, confiança e seriedade como o maior patrimônio. Querish pensou móveis, pensou querish a número 1. Coronel, por que que eles não ficam presos? Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. É sempre um prazer enorme poder estar aqui discutindo assuntos relevantes para a comunidade. Eu acho que vale a pena começar, Igor, pelos números que deram origem a essa discussão, embora não seja o único lugar onde essa realidade se apresente. Então, a Polícia Militar fez uma pesquisa interna e, verificando seus bancos de dados, verificou o seguinte, que ao longo do primeiro semestre, em crimes contra o patrimônio, furtos, roubos, latrocínio, nós prendemos, nós levamos para a delegacia presos em flagrante, 519 pessoas. Dessas, quando nós fizemos a pesquisa entre o dia 5 e 9 de agosto, 63% não estavam mais presos. Fora isso, 17% são menores, cujas informações nós não temos acesso pelo sistema que nós estabelecemos na metodologia, mas que, pela nossa experiência, boa parte deles deve estar solto. Com isso, se aproxima de 80% o número de pessoas que, tendo sido detidas ou apreendidas no primeiro semestre nesse tipo de crime, estão soltas nesse momento. Tem três números importantes aí. Primeiro, o número de prisões é alto. 519 pessoas presas... Que é bastante gente. Bastante gente. Quebrando um discurso ou uma percepção das pessoas de que a polícia não está conseguindo prender, pegar, porque são só prisões em flagrante. Prisões no momento ou logo após ocorrer o crime. Segundo, quebra um senso comum, e a gente já vinha alertando há algum tempo isso, de que os menores são os grandes demônios desse modelo de criminalidade. Apenas 17% dos presos eram menores, embora a reincidência deles seja bem superior à dos maiores. E o terceiro, que é o que chamou mais atenção, é o pequeno percentual deles que está preso ou preventivamente, ou em consequência de sentença, pouco tempo depois. Porque em agosto, nós estamos falando também de presos que eram lá de janeiro, de fevereiro. Então, quase 4, 5, 6 meses depois. E vale destacar, Igor, que para a polícia militar não foi surpresa. Eu confesso que a nossa surpresa foi como isso impactou o restante da sociedade. Até porque nós já vínhamos tocando nesse assunto há um bom tempo. Bom, aí nós temos, imagina, uma constatação. O sistema não está dando certo. A gente fica num trabalho de gato e rato aqui, a polícia trabalhando com baixo efetivo, trabalhando muito, prendendo, apreendendo várias vezes o mesmo personagem. Quer dizer, um sistema prisional abarrotado de gente, que não reeduca, cuja reincidência é elevadíssima. A questão penal, que muitas vezes o magistrado precisa argumentar muito mais por que que está mantendo o bandido preso do que por que que está liberando ele. Enfim, qual é a leitura que o senhor faz? Onde é que está desses itens que eu citei aqui o principal problema? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite aos meus colegas de debate. Boa noite às pessoas que estão nos assistindo. Os números que foram apurados pela Polícia Militar, à primeira vista, impressionam. Mas nós devemos observar isso de acordo com o princípio da legalidade, Renato. E o que que diz a nossa lei máxima? Constituição Federal. Ninguém vai ser considerado culpado até uma sentença penal condenatória definitiva. Então, a lei que está possibilitando essas medidas cautelares diversas da prisão, ela caminha no sentido da Constituição Federal. dos princípios que regem o nosso ordenamento brasileiro. Acho que o grande problema, hoje em dia, é o senso de falta de impunidade. De impunidade. Então, as pessoas, talvez, pensam que podem cometer algum crime e vão ficar impunes. E quando eu digo vão ficar impunes, não estou restringindo somente a prisão. Porque, como você bem disse, a prisão está mais do que provado que prisão não recupera ninguém. A reincidência é enorme. Nós temos presos que entram lá pela primeira vez por conta de um estelionato, por conta de um crime que não é cometido com violência, com grave ameaça, e acabam sendo misturados com traficantes, com assaltantes de banco, com homicidas. Então, eu acho que o grande problema é nós atuarmos de forma preventiva. O Estado começar a pensar formas de não somente prender as pessoas, mas também de estudar maneiras que vão prevenir a ocorrência do crime. E isso importa em educação, melhor educação, política de inserção, condições, melhores condições do sistema prisional, melhor estrutura para a polícia, e quando eu digo polícia, polícia militar, polícia civil, polícia federal, até mesmo juízes, promotores, ministério público. Então, é uma gama de fatores. Mas eu acho que o principal problema disso tudo é a forma de pensar preventiva do Estado. Não somente prender, 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 porque prisão já está provado que ela deve ser reservada àqueles casos realmente que necessita. Não toda e qualquer pessoa, porque hoje em dia não está funcionando. A pessoa vai para a prisão e volta pior. Pois é. Aí eu queria a opinião do deputado, que é delegado de polícia. E agora a pergunta é para o delegado. Quando o senhor estava como delegado, nativa como delegado de polícia, o bandido que era solto, digamos assim, prisão em flagrante, caminhado para a delegacia, não ficava preso. Qual é o perfil desse que não ficava preso? Ele fazia o quê? Qual foi o crime, na média, qual era o tipo de crime que ele praticava e que mesmo assim não ficava detido? Boa noite, deputado. Boa noite, boa noite, Renato Igor. Boa noite a todos os participantes, a todo o público que nos acompanha. Eu vejo que é quase... É uma parcela da população nasce com uma índole voltada para o crime. Eu já passo a acreditar nisso. Alguns é por falta de oportunidade, mas alguns é porque nasce voltado para o crime. E esses que nascem voltado para o crime, hoje foi dito aqui, a cadeia não recupera. Eu acho que a cadeia não recupera mesmo. A maioria dos recuperados que nós vimos é mais pela fé em Deus, por começar a ler a Bíblia, porque um pastor, um padre, está lá na cadeia, e ele muda a sua personalidade mais pela fé do que por trabalho. Não é porque você dá trabalho para um marginal que ele vai começar a fazer um determinado tipo de trabalho dentro da prisão e ele vai ficar bom. Ele não quer aquele trabalho. Então, o que eu vejo? Eu vejo que o presídio não é para recuperar. Hoje o presídio é para retirar o criminoso do meio da sociedade. Então, o que nós precisamos? Está super lotado, mas o número de pessoas que praticam crimes não é tão grande. Se nós tivéssemos um pouco mais de vagas e uma lei que efetivamente segurasse o autor do crime preso, iria melhorar. Mas aí a gente precisa, no mínimo, por baixo, por baixo aí, mais 12 mil vagas só para cumprir os mandados de prisão que estão em aberto, porque não tem vaga. Mas os mandados de prisão em aberto, tem muito mandado de pensão, de gente que não se apresentou. Eu digo que de 12 mil mandados em aberto, 7 mil, no mínimo, de pessoas que não são de crimes violentos, de pessoas que deixaram de se apresentar em juízo e tal. Uns 5 mil, eu acredito que uns 6 mil vagas a mais em Santa Catarina iria cair aí, no mínimo, 50% a criminalidade. Pô, Renato, eu acho que aqui é importante destacar que não é só a questão da prisão, porque a punição pode ser através de pena alternativa. Numa dessa uma pessoa que não praticou um crime violento e ter que lá pintar o muro de uma escola, cortar a grama de uma creche durante algum determinado período, e ele vai sentir muito mais a pena e aquilo vai ajudar ele a reeducar aquela pessoa que cometeu um delito, muito mais do que se ele ficasse na cadeia. Mas esse nem vai. Por que a gente diz, desculpa, que 80% é... É solto. Não, volta a deniguir. Ah, sim, os delinquentes. Porque o cidadão que comete um erro, ele mesmo quer ser, quer ressarcir a sociedade, ele quer pagar uma pena alternativa, ele mesmo, pra ele, só o fato dele ter praticado o ato já é algo degradante pra ele, ele fica. Então, o que que tá acontecendo? Aquele que tá voltado pra criminalidade tinha que ficar preso, porque esse vai sair e vai voltar a delinquir. Então, o pessoal diz, ah, o preso tinha que trabalhar. E a maioria dos presos que nós temos nos presídios hoje, se der um instrumento pra ele trabalhar, ele vai usar um instrumento pra render um agente, pra tentar uma fuga. É polêmico, é polêmico. Então, eu queria saber a visão da... Tô meio radical, mas... Não, mas é bom pro debate. É bom pro debate aqui. Radicalizar pro outro lado. O que nós temos aqui é... Eu brinco com a Daniela, né? Uma advogada humanista, da lua humanista, né? E aí, Daniela, boa noite. Eu gostaria de pontuar algumas situações. Primeiro, o que o comandante falou. A gente precisa delimitar o campo de abordagem da pesquisa feita pela polícia. Como a gente havia falado e como foi mencionado, essa pesquisa foi centrada em crimes patrimoniais ocorridos no determinado espaço-tempo na capital, que é a área de atuação do 4º Batalhão. Enfim, a gente precisa fazer, né? Pra analisar esses dados, acredito que ter uma leitura geral, por exemplo, de outras pesquisas dentro de outras faças de crime, não só o tráfico, mas todas as outras tipos penais estabelecidos, passíveis de prisão no nosso ordenamento jurídico, pra que a gente tenha um comparativo. Pra quê? Pra que a gente possa tomar como base. Eu digo isso porque a minha dissertação de mestrado eu escrevi sobre os presos provisórios em Florianópolis, sendo na apuração quantitativa dos dados entre 2004 a 2008, com toda a integralidade dos presos no presídio masculino de Florianópolis, o maior crime, a predominância dos crimes criminalizados de prisão mesmo dentro do sistema carcerário eram de crimes patrimoniais, e daí inclui essa pesquisa feita pela PM, tráfico de drogas e porte de armas. Crimes contra os costumes e homicídios, eles aparecem de uma forma bem abaixo nessa estatística. Então, o que que acontece? O que que isso nos indica? O que que os crimes patrimoniais representam hoje no contexto da nossa sociedade? Representam sim uma crise grave estrutural e que é política, que é ideológica, que é, que passa por outros debates que não soltam a segurança pública. Nesse contexto... Mas, Daniela, se a gente for nessa linha, uma provocação... A gente não pode fazer uma análise dissociada sem outros elementos. Não, perfeito, mas se nós formos nessa linha, não se acaba justificando o ato criminoso, porque, ah, é vítima da exclusão social, do sistema capitalista e tal. Eu não acho que... É óbvio que isso aí vai sim ser um foco de análise que precisa ser pensado. E tem que ser também um argumento que precisa ser levado em consideração. Entendeu? Mas, a partir do momento em que a gente tem uma sociedade cada vez mais voltada ao consumo, tá? Cada vez com uma diferença social cada vez mais... Cada vez maior, cada vez mais absurda. Entendeu? Enquanto a gente tem pessoas comprando apartamento de 10 milhões na beira-mar ou fazendo sua casinha em Jureira Internacional, tem pessoas ocupando ali um terreno aqui em cima no alto da caieira que não tem um teto pra morar nesse frio. É que não vai roubar. Porque quem tá roubando... Mas a questão vai além do crime. É que quem... Os crimes patrimoniales... Entendi a sua lógica, mas ela... Não pode estar errado. Porque esse que praticou crime patrimonial, um latrocínio, um roubo, ele não roubou pra sustentar a família, não roubou pra comprar um tênis pro filho... Eu acho que esse... Não, ele roubou pra comprar droga, né? Ou pra ir buscar droga no Paraguai. Então é uma cadeia de criminosos de alta periculosidade. Eu discordo da sua postura, da questão do criminoso nato. Entendeu? Eu sou, academicamente, contra a sua teoria do criminoso nato. Entendeu? A pessoa não nasce com crime, até porque o crime é produto da sociedade em que a gente vive. Quem disse que o homicídio é crime é o Código Penal que foi estabelecido lá em 1940. Quem disse que o tráfico é crime foi a lei de drogas que foi instituída lá em 68... Não, 63, 68 é de... Não lembro mais. Já esqueci, já não tomo mais nessa. Já faz tempo que eu não uso mais ela. Entendeu? A própria tipificação penal é produto da nossa sociedade. E é a nossa sociedade que dita o que é que vai ser criminalizado e o que é que não vai ser criminalizado. Por que é que a gente não está discutindo aqui, estatisticamente, prisões de colarinho branco efetuadas pela polícia militar. Mas o Brasil foi às ruas também em função disso. Também. Mas eu acho que o debate das manifestações populares entrou em uma outra... Também, por isso. Entendeu? Mas o seguinte, tu vai nos seios penitenciários, tu não encontra ninguém preso por crimes contra administração pública, crimes que são puníveis também. Mas será que o percentual é melhor? A verdade é menor. E por quê? Porque as pessoas não cometem crime ou porque elas não são criminalizadas? Não, é mais crime de roubo. Qual é o crime que ocorre mais? Seculato. Não. Não, 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 não. O que eu vejo, Renato, é, primeiro lugar, a maneira como gerou polêmica esse número demonstra algo extremamente preocupante, que a sociedade não estava bem informada sobre isso. A sociedade que é, em última instância, quem deve opinar sobre a legislação, sobre a maneira como ela quer se proteger, proteger os outros, como ela quer ser protegida pelo Estado, ou quer estabelecer limites para o Estado, ficou estupefata, ficou surpresa com um número que é uma rotina há uma boa quantidade de anos. Isso demonstra que esses números têm que ser tratados com mais transparência, estar mais acessíveis à polícia, para que não fique só no nível de governo, nem só no nível acadêmico, que cada um tem uma visão parcial, deixando o maior interessado à margem da discussão. Bom, vamos fazer o seguinte, para daqui a pouco depois do intervalo, você falou aqui da legislação. O nosso problema é de legislação, o nosso problema é de infraestrutura, falta de vagas, de foco na investigação, no trabalho ostensivo da polícia militar. A gente vai discutir esse assunto daqui a pouco depois do intervalo. Muito bem. Não roubaram ainda. Não roubaram ainda. Não roubaram ainda. Não roubaram ainda.